Música Jogos de PS3 a partir de R$25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80,00 é na Kratos Games Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou falar sobre um novo jogo que vai estar chegando ai agora no Brasil Porque já foi lançado nos Estados Unidos, que é um jogo que eu até tava pensando em comprar Mas quanto essa matéria falando o preço confirmado desse jogo Cara, eu acho que Activism tá saindo fora da realidade Sério, os produtores tão ficando loucas e agora é uma coisa sem igual Sério mesmo O novo Guitar Hero, que já foi anunciado, vai estar chegando ai no dia 10 do mês que vem de novembro Saiu o preço aqui, no patamar de R$599,00 Sim, R$600,00 num jogo R$600,00 Tá, o que que tem nesse jogo ai? Tem ouro, o que que é? O que que esse jogo tem tão especial que é R$600,00? Primeiro, um dos motivos de eu ter descrençado muito da série Guitar Hero É por ter demorado demais a lançar um novo, que agora que vai lançar Inclusive é um Guitar Hero de jogar online É um Guitar Hero que não vai ter muito proveito pra mim Eu gosto de Guitar Hero, eu tenho a guitarra inclusive que é original Porém ela vai ficar inútil Porque o jogo só foi anunciado praticamente, praticamente ele vai ser só pra nova geração Eu acho que ele também vai sair pra antiga geração, eu não sei Mas isso ai não vai funcionar na minha guitarra Porque vai ter que ter a guitarra certa pra jogar esse jogo Aí eu quero saber, velho, ao certo Se é R$600,00 esse jogo O Guitar Hero Live O jogo E a guitarra Porque se for o jogo e a guitarra ainda tá caro pra caralho Vamos supor o que? Essa guitarra tá saindo por quanto aí? Uns R$400,00? E o jogo R$200? Ou o jogo R$300? A guitarra R$300? Tá caríssimo ainda A minha guitarra quando eu comprei ela, que é uma original da Rock Band Funciona no Guitar Hero também, mas Os últimos que saíram, eu paguei nela uns R$200,00 e poucos reais E ela é original Mas faz muito tempo isso, ou seja Era bem mais barato antes Na verdade era mais caro, quer dizer E depois abaixou e agora deve ter subido de novo por causa da alta do dólar e tal Mas isso não deixa de ficar uma coisa ridícula Em um jogo custar R$600,00 no preço do Brasil Até porque nos Estados Unidos esse mesmo jogo Com a guitarra incluída que tá falando aqui Sai por R$100,00 Mas vem o jogo e a guitarra também E R$100,00 aí o dólar é R$4,00 Sai aí para uns Eu vou até fazer a conta aqui agora que eu tô curioso Vou fazer a conta aqui agora Pra saber quanto que sai, ó R$100,00 Vezes 4 Sai por R$400,00 O Guitar Hero Live lá nos Estados Unidos R$400,00 O jogo mais a guitarra e mais não sei o que Agora no Brasil ele é R$600,00 E não fala se vem guitarra não Eu acho que é R$600,00 só o jogo Pra piorar, se for só o jogo R$600,00 Isso tá um absurdo Sério, eu vou ler a matéria aqui pra vocês entenderem E aí a gente já entra em mais detalhes A distribuidora NC Games revelou a data de lançamento e o preço das versões brasileiras de Guitar Hero Live O reboot da série musical da Activism será previsto para chegar aí ao país no dia 12 de novembro Me desculpe, não era no dia 10, é no dia 12 de novembro Corrigindo Com o preço seguindo aí De R$600,00 em todas as plataformas Nos Estados Unidos o mesmo pacote que inclui um jogo e um novo controle com a guitarra Diferente dos títulos anteriores, custa R$100,00 nos Estados Unidos Por lá, Guitar Hero Live Saiu na terça-feira, no dia 20 desse mês de outubro Em versões para o PS4, Xbox One, Nintendo Wii U, PS3 e Xbox One 60 Olha só, parece que também lançou pra antiga geração A guitarra clássica da série, com seus 5 botões coloridos, foi substituída por um modelo novo O instrumento agora terá duas fileiras com 3 botões cada lado E a jogabilidade irá mudar de acordo com essa novidade De acordo com os produtores, a ideia é aproximar ainda mais o jogo de maneira como uma guitarra de verdade é tocada E por causa disso que a guitarra antiga da série não será mais compatível com o Guitar Hero Live Aqui mesmo fala que guitarras antigas não vão funcionar Se já que o jogo também parece que saiu pra antiga geração No meu caso, eu tenho a guitarra do Guitar Hero que funciona Mas é no Xbox One 60 Vamos supor que eu pegaria o Guitar Hero Live no Xbox One 60 porque eu tenho a guitarra Não vai funcionar, entendeu? Porque aqui fala, e o jogo mesmo, a Activision mesmo confirmou Que o Guitar Hero Live não vai ser funcional nas guitarras antigas Vai ter que ser só na própria guitarra do Guitar Hero Live Fora esse preço aí maravilhoso de R$600,00 Lindo isso, Activision, ó Gostei pra caramba Sério, eu acho que pra pagar R$600,00 nisso tem que valer muito a pena Esse Guitar Hero Live parece que tá foda assim Parece que promete pra caramba Mas esse preço aí eu não sei não, hein, mano Eu quero saber mais detalhes sobre isso Se vai abaixar o preço, se vai manter assim Ou se é R$600,00 a guitarra e o jogo Ou se é só R$600,00 o jogo Que eu acho que não Que é caro demais pra um jogo R$600,00 Mas mesmo assim ainda não tá barato, beleza? Mas é isso, galera Eu queria falar com vocês nesse vídeo Achei uma coisa curiosa de eu trazer pra vocês e comentar O que vocês acham disso? Comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Então é isso, galera Gostou do vídeo? Então não se esqueça de clicar aí embaixo Aí embaixo Eu gostei porque isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui, falou e até mais Fuuu Fui, falou e até mais